Então a alegria, irmão, traz saúde e a tristeza traz doença. Então nós somos um povo alegre e vamos caminhar nessa alegria. Mas vamos adorar a Deus com mais um hino de adoração para a gente ministrar a palavra. Um de adoração bem gostoso. Oi? Pode. Qual é mesmo? Eu não sei nem, irmão. Cante, vá. Feche seus olhos. Amém? Eu queria que você se entregasse nesse louvor, espírito, alma e corpo. Amém? Adorando a Deus. Todo o seu coração. Por isso que nós influenciamos você a fechar os olhos. Porque fica melhor, fica mais gostoso de você adorar a Deus. Esse pode ser um momento, assim, que pode decidir coisas na sua vida. Feche seus olhos todo mundo. Tira a letra, tira a letra. Não quero letra não, quero todo mundo com os olhos fechados. Esse é um momento, irmãos, que agora pode... Sintomas de depressão, de tristeza, de angústia. Pode ser movido o seu coração. Com a sua entrega a Deus. É o momento de você entregar a Ele agora. Existem coisas na sua vida que você precisa entregar. Porque, às vezes, tem pessoas que estão perturbadas. Porque estão muito ansiosas. Muito inquietas. Cheio de aflições. Cheio de pensamentos. E esse é o momento, irmão, de entrega completa. Você pode adorar a Deus. Você também pode orar no louvor. E você pode dizer, Senhor, quero entregar agora esse fardo. Que eu tenho carregado. E tem sido um fardo pesado. Feche os olhos, irmão. Feche os olhos de todo mundo. Feche os olhos. Feche os olhos. Se concentre agora. Tem sido um fardo pesado. E eu não estou mais aguentando. Você pode falar. Fala para Deus. Eu não estou mais aguentando. Eu não quero mais viver. Eu quero viver triste, angustiada. Eu quero viver, Pai, em paz. Em paz. E eu não quero que os recursos materiais, bens, sejam o meu combustível de alegria. Não. Eu quero que a satisfação minha, Senhor, seja a Tua presença. Seja, Pai, o Teu Espírito sobre mim. Seja o Teu reino. Seja o Senhor. Seja a Tua glória, o Teu reino, o Teu Espírito. Minha alegria, Pai, não pode ser definida, Senhor. Por recursos, por bens, pelo carro. Por um imóvel. Não. É pelo Teu Espírito, Pai. Essas coisas são passageiras. O Senhor, o Senhor, o Senhor manda te dizer, aquieta o teu coração e descansa nele. Esse é o segredo da Sua vitória. Aquieta o teu coração e descansa nele. Olha, o Senhor manda te dizer assim, porque eu estou trabalhando em áreas que você não está conseguindo enxergar. Mas quando você fica ansiosa, você está impedindo o agir da minha unção sobre a sua vida. Porque eu disponibilizei uma unção para trabalhar em algumas áreas da sua vida. E você não pode interromper esse meu trabalhar. E quando você fica ansiosa e inquieta, você atrapalha o meu agir. Garante o cobre, raça. Levante as suas mãos. Vamos adorar agora. E com seus olhos fechados. E ele, vestido em glória, está passando por aqui. E ele, vestido em glória, está passando por aqui. A sua luz fechada é a sua luz. Sinto o seu perfume, o seu espírito fluir. Jesus, majestoso, eu me prostro. Ante a Ti Cristo Glorioso Venha o Teu reino aqui Jesus Majestoso Eu me prostro Ante a Ti Cristo Glorioso Venha o Teu reino aqui Esse momento Não abre teus olhos não Esse momento é o momento de dar pra Deus O momento de dar pra Deus O que é que você veio fazer aqui? Eu vim dar a minha adoração a Deus Eu vim receber orientação de Deus E vim dar a minha adoração a Deus Eu vim adorar a Deus em espírito, na alma e no corpo E com os meus recursos, com meus bens também Porque dando bens é adorar a Deus Então não deixa nada tirar o seu foco Não deixa nada tirar o seu pensamento Não deixa nada desviar a sua atenção Não deixa nenhuma inquietação tirar o seu foco É o momento de dar Dê pra Deus Dê pra Deus Dê pra Deus Dê pra Deus Está passando por aqui Sinto o seu perfume O seu espírito O seu espírito fluir Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o seu perfume Sinto o seu perfume O seu espírito fluir Jesus Jesus Majestoso Eu me prostro Ante a ti Cristo Glorioso Venha o teu reino Aqui Diga Jesus Jesus Pagestoso Eu me prostro Ante a ti Cristo Glorioso Venha o teu reino Aqui Agora comece só a agradecer Vá agradecendo Agradeça a Deus Abre sua boca Aprenda a falar com Deus Meu filho Aprenda a falar com o Senhor Aprenda a falar com Ele Diga assim Pai Eu vou ouvir a tua palavra agora Repita essa oração comigo Vou ouvir a tua palavra Porque a Bíblia Porque a Bíblia é a tua palavra Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Em nome de Jesus Senta aí um pouquinho Só louvor Pode sentar Fica só Antes de sair Pega a sua Bíblia Pode ficar Tocando Levanta a sua Bíblia Abra a sua Bíblia Se for um dispositivo móvel Pode abrir Quem é dispositivo móvel Pastor Estava falando inglês Celular Tablet Amém Então Olha As vezes A pessoa Diz Senhor Eu queria Que o Senhor Falasse comigo Fala comigo Senhor E Deus está dizendo Há tanto tempo Eu tenho falado contigo E tu não está Estás me ouvindo Por que Eu não estou ouvindo Senhor Porque a minha palavra É eu falando contigo Então acredite Na minha palavra Quando a palavra Diz Irmão Acabou É aquilo que a palavra Deus diz Não questione A palavra De Deus Se a palavra De Deus Diz algo Então é o que A palavra De Deus Diz Amém Se ela fala Algo Você deve Crer nela E se você Quer obedecer A Deus Obedeça O que você Ouvir Da palavra De Deus Não seja Uma criança Nem um bebê Espiritual Amém Se você Ouvir Uma instrução Pode ser De O Deus Falando Pessoalmente Contigo Por meio Da palavra Na meditação Por exemplo Eu abri aqui Sem querer Isaías 43 Não precisa abrir Não Só escuta A parte B Do versículo Diz Não temas Pois eu Resgatei E eu chamei Pelo nome Você é meu É a palavra De Deus Creia Amém Se você Meditar nela E ela fala Que você Creia Também Se ela Fala Te repreendendo Creia Também E se Deus usa Um vaso Dele Pra falar Pra você A palavra Receba Também Não fique Iracundo Que é Iracundo Uma pessoa Que se Encabula Com qualquer Coisa Pessoas Pessoas Irmão Que se Encabula Com qualquer Coisa Irmão Elas Estão Mostrando Que elas São Infantis Amém Elas Ainda São Bebês Espirituais Precisa Precisa Amadurecer Senhor Esta é A tua Palavra Eu creio Nela Eu recebo Ela Pra minha Vida Eu me Comprometo De sempre Meditar Nela Sempre Ouvir Ela Sempre Estudar Ela Pai A tua Palavra É a Verdade Eu sou O que a Bíblia Diz que Eu sou Eu tenho O que a Bíblia Diz que Eu tenho E eu Posso O que a Bíblia Diz que Eu posso E eu Vou Fazer O que a Bíblia Diz que Eu posso Fazer Pronto Amém Declaração Poderosa Deixa eu Só te Lembrar Aqui Antes De eu Ministrar Quinta Feira Nós tivemos O culto De cura Divina Foi muito Abençoado O culto De cura O culto De cura De fé É um culto Super Quinta Da fé Mas nós Oramos Muito Por cura E eu Fiz um Anúncio Irmão Para o culto Quinta Que vem Porque Todo culto Primeiro culto De quinta Por um Período De tempo Até Quando Deus Quiser A primeira Quinta Do mês Nós estaremos Ministrando Irmão Sobre a Prosperidade De Deus Amém Domingo Que vem Nós teremos A santa Ceia Que era Para ter sido Hoje Eu estava Viajando Esqueci De passar O contato Para as Meninas Avisarem Mas domingo Nós fazemos A ceia E quinta Feira Irmão Nós temos Um culto Que é o primeiro Do mês Sobre prosperidade De Deus Amém Você lembra O que o irmão Carlin Diz Você quer Prosperar Você tem Que querer A Bíblia A Bíblia Que diz Para que você Coma o melhor Da terra Tem que querer E segundo Obedecer Foi obedecer Não foi? Se quiseres E me obedecer Me ouvides Ouvir Ouvir E obedecer Praticar Três chaves Foi Carlinho Querer ouvir E obedecer Que chave poderosa Eu peguei tudinho Até porque você pode Estar fazendo alguma coisa Sem querer Amém Você pode até Estar fazendo alguma coisa Para Deus Vamos supor No ministério Porque você ouviu Eu falando Que Haverá recompensas Na eternidade Porque em 15 imóveis Eu subi lá No departamento Olhando as meninas Nona Trabalhando lá No departamento Fante Eu digo Cada uma dessas pessoas Terão recompensas Na eternidade Mas sabe de uma coisa Elas podem também Estar Obedecendo Mas no coração Não está querendo E obedecer Sem querer Irmão Não flui O que é que eu faço Eu não quero Pede perdão a Deus E regula Isso é como uma regulagem Regula Dentro de você E decida A partir de hoje Eu quero Aí você quer Você ouve Você obedece E você prospera Amém Então quinta-feira que vem Nós temos o culto Da prosperidade de Deus Primeiro culto E eu fiz um desafio Eu estava com alguns envelopes Brancos Eu tive uma direção Do Espírito Santo Para quem sentisse No coração Irmão De trazer uma oferta Nesse culto Nós vamos orar Pela sua vida financeira E eu fiz Dei uma explicação E disse Irmão O valor Deus vai falar Com você O valor Quem está lembrado Deus vai falar Com você O valor Eu citei até Um exemplo De domingo passado Que eu Saí de casa Antes de eu sair Eu senti o coração De dar uma oferta Para uma pessoa E Deus me disse O valor Deus disse Dê 50 reais E eu Fiquei com aquela Revelação Mas aí eu fui pegar O dinheiro Na hora que eu fui Pegar o dinheiro O pensamento Veio Porque o pensamento Ele vem Aí disse assim Dê 20 ou 30 Porque nossa carne Não quer dar É ou não é Nossa carne Nossa alma Não quer dar Aí Quando eu fui pegar O dinheiro Lá Aí eu Ouvi o Espírito Santo Dentro de mim É 50 Eu disse Rapaz Melhor obedecer Peguei bem rápido O dinheiro Aí abençoei A pessoa Deus fala O valor Irmão Deus já falou Quinta-feira O valor Dessa oferta Para escudo De prosperidade Nós sempre vamos Estar tirando Uma oferta Nesse culto De prosperidade Para ajudar A obra Não é dízimo É uma oferta Alçada Que Deus falar No coração Mas se Deus também Não falar Se Deus falar Mas Deus fala E seja sensível Aí Numa oferta Liberada Irmão Em obediência A Deus Deus destravará Coisas Que estavam Travadas Na sua vida Dinheiros Pendentes Coisas Pode crer nisso Amém E eu disse assim Irmão Se Deus falar E você disser Mas como é Que eu vou arrumar Irmão Se Deus falou Pegue o envelope Que ele vai prover Você crê nisso? Amém E eu dei vários envelopes Só que tinha pouco envelope As pessoas pegaram Os que tinha Alguns não pegaram E eu disse assim Irmão Está faltando envelope Mas você Pega qualquer envelope branco Não importa o envelope O importante é Se Deus falou Você pega qualquer envelope branco Arruma qualquer envelope Ou enrola num papel Se quiser colocar seu Não coloque Se não quiser Não coloque Eu tinha dito pra colocar Mas vai de você E quando for quinta-feira Quando eu for orar Você vai entregar Essa oferta alçada Com o valor que Deus deu Irmão Deus falou com Daniel Pra Daniel Dar 50 reais Aí Daniel disse Mas como eu vou dar? Não foi? Hã? Hã? Irmão E é tão poderoso Que eu fui ministrar Lá em Serra Negra Do Rio Grande do Norte E antes de sair de casa Eu aprendi A liberar os anjos Não é orar pra anjos Ninguém ora pra anjos não Ora pra Deus Ora a Deus No nome de Jesus Anjos nós liberamos Cada um de nós Irmão Temos anjos Que trabalham Ao nosso favor Você está compreendendo? Diga pra sermão Você tem anjos Que trabalha pra você Quando você está dormindo O anjão está lá Do seu lado Olhando pra você Ô cabo bonito Ô mulher bonita É verdade irmão Isso é bíblico A bíblia diz Que os anjos Estão assistindo Diante do pai Eles estão Estão servindo Hebreus diz Que os anjos São espíritos ministradores Para servir Aqueles que herdarão A salvação Amém E eu Liberei um anjo Disse assim Olha Primeiramente eu disse Diabo Tira a mão do meu dinheiro No nome de Jesus Que o diabo amarra Pra você não Ser abençoado Eu sou dizimista Eu dou oferta Eu obedeço a Deus Você está entendendo isso aí? Tira a mão Que eu ia pregar lá em Serra Negra Do Grande Norte Eu disse Tira a mão do meu dinheiro Em nome de Jesus Agora Satanás Anjo de Deus Vá lá e libera o dinheiro Porque eu ia pregar E eu sabia Que eu ia ganhar uma oferta Só que o diabo Queria que eu ganhasse Bem pouquinho É O diabo está dizendo que o diabo Quer que você ganhe muito Às vezes ele quer que você ganhe muito Se você For amante do dinheiro Aí ele às vezes quer Mas diga Eu sou livre Eu sou amante do dinheiro Dinheiro não é meu senhor Eu domino o dinheiro Dinheiro na minha mão Dinheiro é servo meu Dinheiro não serve só pra mim Dinheiro serve pra obra de Deus E pra eu dar pras pessoas E eu vou influenciar pessoas Digo eu vou influenciar pessoas Com o dinheiro que Deus me dá Amém? E eu orei irmãos Eu orei a Deus E liberei o anjo E fui pra lá E eu disse assim Eu reivindico 300 reais Pastor o que é reivindicar? Reivindicar irmão É chamar a existência Aquilo que pertence a você Que o diabo tirou Quem entendeu isso aí? Reivindicar Diga comigo Reivindicar É chamar a existência Aquilo que é seu Que o diabo tirou de você Você tem um comércio Meu Deus Eu ia pregar alguma coisa aqui Mas eu já estou pregando Eu acho Você tem um comércio E você O negócio não está dando certo Você sabe que foi Deus Que mandou você abrir esse comércio Os clientes Estão indo embora Você não está faturando Você não está faturando Como faturava antes Tem alguma coisa certa? Tem não Você é dizimista Você é ofertante Quem está te roubando? Satanás E nessas horas irmão O crente precisa abrir a boca E falar Crente que não fala Irmão Olha Acaba com esse negócio De dizer Olha Crente come demais Irmão Crente não bebe Não fuma Mas come Ô irmão Tira esse ditado Da tua boca Crente não bebe Não fuma Não faz festa Mas come Aí entra no pecado Da glutonaria Ah Não pode ter isso aqui Não irmão Pecado da glutonaria Não Amém Aí você Vê o diabo Roubando você E você vai falar Crente não come muito Não Crente não come muito Não Crente tem domínio próprio Mas crente Fala muito Amém Diga assim Para você irmão Não é para falar fofoca Não é para falar dos outros Falar dos outros É desobedecer Tá gravando Falar dos outros É desobedecer a Deus Amém Fazer comentário de pessoas É desobedecer a Deus E é pecado Amém Então eu estou olhando Para a cara de vários indivíduos Que não falam De ninguém Ninguém fala de ninguém Aqui Eu estou crendo Amém Então se o diabo Está roubando Irmão Você fala Jesus disse Se você disser A este monte Ergue-te Lança-te no mar E não duvidar No teu coração Crer que se fará O que você diz Assim será com você Você diz e acontece Você fala e acontece Pastor E se eu falar E ainda não acontecer Continue falando Se tem um sintoma No meu corpo De enfermidade Não fale a doença Fale sua cura Amém Não fale de falta Que falta vai vir Fale de abundância Amém Fale de prosperidade Amém Fale que você está farto Amém Fale que Deus provê Para a sua vida Amém Amém Elias era rico Era Era ou não era Mas Elias estava na caverna Porque Deus orientou Sai Vai para a caverna Porque estão querendo te matar E Elias vai para a caverna E ele era rico Eu acredito Só tinha roupa do corpo E ele era rico Mas Deus disse assim O meu milagre Ele é sobrenatural Eu acho que você não compreendeu isso O meu milagre é sobrenatural Quando menos você espera Quando menos você espera A provisão vem Olha para você irmão e diga Quando menos você espera A provisão virá Quando menos você espera Recursos chegarão Fale a palavra Fale a palavra Libere a palavra Da sua boca E Elias Quando estava lá O que aconteceu Deus disse assim Vou mandar um pássaro Ele vai trazer carne Para você e pão E ele estava prosperando Você é próspero Diga aí Eu sou próspero Nunca mais diga Mas está ruim de emprego Aqui em Tapetim Vai continuar ruim Viu Para você Você está deixando O diabo roubar Porque você está falando Errado Fale corretamente Você está deixando O diabo roubar Seu marido Seu filho Porque você está Falando errado Ei meu filho Essa linha não tem jeito não Nunca vai ter mesmo não Você está recebendo O que você diz Tanto que eu já pelejei Parece que ele é uma cruz Na minha vida Vai continuar como uma cruz Fala a palavra irmão Você tem recursos Que está na sua língua Você tem ferramentas Que está na sua boca Você pode buscar O que o diabo roubou De você Reivindicando E chegando Para você Falando a palavra Amém Rapaz Eu contei isso na igreja Isso aqui é verídico É um testemunho verídico Deus Falou com o homem E ele disse assim Deus disse Olha como Deus fala Na simplicidade Já já vou chegar Na oferta de Daniel Você quer Porque você não faz O que sapo faz O sapo vai com a língua E puxa É mais ou menos assim Estou dizendo Com minhas palavras Aí disse É mesmo Voltou para casa E disse Vou morar Nos Estados Unidos Vou casar Com uma loira Bem alta De um metro e oitenta Parece Era um metro e noventa E você é rico De repente Ele estava Passado do tempo Ele estava em Campina Grande E ia passando Aí viu a nossa igreja O verbo da vida lá E o rema Aí ele disse Gente Que igreja é essa ali Aí o cabra Que estava do lado Disse Rapaz Aquela igreja ali Ela me presta Aquela igreja ali É daquelas que Dizem que a pessoa Pode ter o que quer Quando fala Pois é Essa aí mesmo Que eu quero Essa aí mesmo Me leva lá Vou lá Encontrou com o pastor lá E disse Pastor Eu queria lhe dizer um negócio Aí contou essa história Que eu disse Que eu não vou contar de novo Ele disse Pastor E eu fiz dessa forma Estou morando nos Estados Unidos Estou bem de vida Financeiramente E ali está a minha esposa Aí lá vem a galegona Olha pra ser irmã E diga Está esperando o que Meu irmão Busque O que o diabo Roubou de você Falando A palavra De Deus Você pode usufruir Irmão São Coisas Que Deus nos deu Irmão Mas pastor Por que está demorando Às vezes demora mesmo Porque Deus quer ver O seu crescimento De fé Quantos Quantos de vocês Chegarem dentro de casa E obedecer O que Daniele Disse aqui Um dia desse Acho que foi Daniele Abrisse a geladeira Olhasse pra geladeira Eu também disse isso E olhasse pra ele Quando ela estivesse seca Dissesse Você não foi feito Pra ficar seca Você foi feito Pra ter produtos Iogurtes Verduras Frutas Encha-se Encha-se Haja vida Fale a palavra Irmão E sabe de uma coisa A palavra é verdadeira Você tem feito isso Frequentemente Você tem falado A palavra Ou você só tem sentado Pra conversar Os problemas Ai mano Vem cá Tanto problema Tô tremendo Olha pra ser Irmão Deixa de ser Abestalhado Problema Todo mundo tem Não é só tu Que tem Lá vem tu Que tem os problemas Todo mundo Tem problema Irmão Seja maduro Fala a palavra Fala a palavra Não pare de falar A palavra Isso é a palavra De Deus Jesus disse Marcos Coloca aí Marcos Capítulo 11 Versículo 23 Pode colocar na A R A Tem essa Eu queria que você olhasse pra tela e lêsse Olha pra tela e lê aí Vai Marcos 11 23 Todo mundo 3, 2, 1 Já Para, 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 para Se alguém Se alguém Tem alguém aqui? Quem é alguém aqui? Ele não tá dizendo Se o pastor Se o O ministro de Se louvou Ele tá dizendo Quem? Se Tem alguém aqui? Então continua Se alguém Quem foi que falou isso? Jesus Ele disse Se você acreditar Que se fará o que você fala Vai acontecer Tá demorando Continua falando Eu tô sentindo dor Continua falando Cura Tô com problema na vista Continua falando Minha vista é saudável Ah, eu vou acabar Fazendo uma cirurgia de catarata Pode se preparar Que daqui a um tempo Você vai mesmo Meus olhos Meus olhos são sarados Meus olhos são sarados Meus olhos são perfeitos Em nome de Jesus Abra-te Amém? Diga pra seu irmão Fala a palavra E diga Seu emprego Tá na sua boca Não Diga melhor Seu emprego Tá na sua língua Seu recurso Tá na sua língua Agora só quem fala São as mulheres solteiras Meu marido Está na minha língua Irmão Não tem vergonha não Vamos lá Cadê as mulheres solteiras? Você não quer casar não? Meu marido Está na minha língua Está na sua língua Comece a descrever Como você quer Só que tenha cuidado Porque as vezes você começa a descrever Eu queria um galego De olhos azul Cabelo espetado Sarado Musculoso Aí se esquece de descrever O espírito dele Que é o principal Eu quero Um homem Que primeiramente Seja nascido de novo Batizado com o Espírito Santo Que ora em língua Todo o tempo E que não seja amarrado Seu marido Está na sua língua Cadê os homens Daqui solteiros? Tem alguém Homem solteiro aqui? Dá uma glória a Deus Agora os casados Olha para alguém Que é solteiro aí Cadê os homens casados? Olha para alguém Que é solteiro aí E diga assim Meu filho E as mulheres também Olha para alguém Que é solteira E diga minha filha E diga minha filha Nelson meu filho Diga meu filho Seu marido Ou sua esposa Está na sua boca Na sua língua Estou reivindicando E o que é reivindicar Irmão É puxar Aquilo que o diabo Roubou de você Vou dizer de novo O que é reivindicar Puxar aquilo que o diabo Roubou de você Olha a revelação Chegando E ele já perguntou Toda Adão Tem uma Eva Toda Eva Tem um Adão Quando Adão Estava se sentindo Solitário Deus mandou Eva Só que naquele tempo Irmão O homem não era caído Ainda Hoje o homem Caiu O diabo Atuou Não foi assim? O homem nasceu de novo Pelo Espírito Santo Mas agora Você tem que usar A sua fé David Abra a sua boca Começa a ver A sua casa Como você quer que seja Comece a sonhar Comece a imaginar Não imagine coisas ruins Imagine coisas boas Projete a sua casa Projete os quartos Projete Projete a televisão Que você quer O fogão O fogão A geladeira Os talheres Projete E abra a boca E comece a falar E comece a falar A minha palavra 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 Ei Toca no céu Irmão E diga Você tem uma boca Fale a palavra de Deus Você tem uma língua Para de fazer Para de fazer fofoca Eu armei o meu povo O meu poder E com a minha glória E com a minha glória Para fazer aquilo Que você quer E eu operarei Pelo poder Do meu espírito Diz o Senhor Por meio da palavra Aleluia Aleluia Irmão Sabe de uma coisa Quando eu fui Para Serra Negra Ontem Fiz a vigília Foi um sucesso Ministrei a palavra Quase duas horas De ministração Meu Deus Mas o pastor Diz que a vigília Era aberta Foi bem uma hora E quarenta minutos De ministração E hoje irmão Aí quando acordou De manzinha Nós se ajeitando Para vir O pastor Me abençoou Com uma oferta De duzentos reais Mas eu tinha Mandado o anjo Eu tinha liberado O anjo Eu disse Que era trezentos Mas o pastor A condição dele Era aquela E eu não fui Por causa Do dinheiro A alma Pode até Querer uma coisa Mas o que vale É o espírito E eu disse Não se preocupa Pastor Fica tranquilo Eu disse Não se preocupa A igreja Estava precisando Mas sabe de uma coisa Alguém estava lá E ele não viu Eu no meu quarto Mandando um anjo Vim ir lá Buscar a minha benção E alguém lá na sala Diz Espera aí pastor Eu vou pegar Cinquenta reais Para o pastor aqui Voltou lá Deu duzentos e cinquenta E eu não disse nada Um pedacinho Chegou Outro jovem Entrou lá E botou mais cem Totalizando trezentos e cinquenta Diga para seu irmão Fale a palavra O que você precisa Está na sua língua O que você precisa Está na sua boca A bíblia diz lá em Efésios Capítulo 1 Coloca aí Versículo 3 Vamos fechar Com esse versículo Eu ia falar Sobrar um são Mas o Espírito Santo Me guiou E eu estou obedecendo Não deixa eu esquecer Da oferta de Daniel Nós vamos chegar nela Amém Versículo 3 Diz Leia junto comigo Leia junto 3, 2, 1 Irmão, você decide Como você quer Se você quiser uma igreja Irmão, que Você só fique vindo pra cá Buscar um copo d'água Um lenço Um tijolo Uma flor Amém Será o seu nível de fé Fazer o que? Se você quiser uma igreja Que traga a revelação Da palavra E mostra quem você é Você não precisa De tijolo Nem de flor Nem de lenço Nem de água Você precisa Crer na palavra Você quiser um pregador Que venha subir Em cima do púlpito E dizer Deus vai te dar A benção hoje Ai, você Vem buscar a sua Benção Não, irmão Vem buscar a minha Benção, não Eu já Tenho a benção Venha buscar a sua Benção Não, olha pra ser Você não vem buscar a benção Você tem que crer que você já tem a benção Pastor, você está dizendo um negócio desse Não, eu não A palavra está te dizendo isso Ou você não sabe ler Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Diga comigo Que nos abençoou Diga mais Nos abençoou Nos abençoou Em que tempo está esse verbo aí Já fomos Já fomos As bênçãos estão no mundo espiritual Esperando você crer e abrir a sua boca Eu vou repetir as bênçãos Estão no mundo espiritual Decretada pelo Pai pra você Esperando você Puxar ela pra você Crendo no coração e falando com a sua boca Crendo no coração e falando com a sua boca Crendo no coração e falando com a sua boca Aleluia O que Deus colocou no seu coração pra você ser? Pergunta aí pra você irmão O que Deus colocou no seu coração pra você ser? Um ministro da palavra? Um médico? Um enfermeiro? Um advogado? Ah pastor, isso é coisa pra gente grande Eu sou pequeno Não, tu é grande Só se tu não crer Porque quem é filho de Deus Deus é um pai grande Você tem que saber pra que Deus te chamou Mas uma vez que você souber pra que Deus te chamou Irmão Você vai se mover e falar a palavra Diga eu Sou abençoado Com todas as sortes de bênção Olha lá Bendito Leia todo mundo novamente 3, 2, 1 Bendito seja o Deus e o Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as bênçãos Agora concentra naquele Nos abençoou Nos Aí ele não disse que foi só com uma bênção não Ele disse que foi com todas Todas Diga pra você, mas é direito seu Meu filho Bençãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Porque seus bênçãos estão nas regiões celestiais Mas elas vão ser concretizadas nessas regiões aqui Quando você puxar ela Quando eu recebi minha oferta Irmão, aí Deus me conduziu Pra eu liberar 3 ofertas dentro do carro Pra 3 pessoas E eu digo amém Eu Segui aquela Aquele testemunho interior Eu liberei 50 pra cada um Irmão, inclusive eu liberei 50 reais pra Daniel Aí Aí vim embora, né No impulso lá Pá, toma Daniel Quando a gente veio embora Aí Daniel O Espírito Santo fez questão de lembrar ela Do culto de quinta E do valor que Deus falou no coração dela Que era pra ela dar Quinta-feira Sabia o valor não? Eu não sabia Ela não tinha me dito E sabe qual foi o valor que Deus falou pra ela? Eu não sabia de nada Se era entre ela Ela e Deus Não foi combinação não Sabe qual era o valor? Quem sabe? 50 reais E deixa eu te dizer Aí quando Daniel começou O Espírito Santo lembrou E disse Eita O propósito E foi os 50 reais Logo que Deus tinha falado com ela Ela disse Pô, dê minha filha Dê, dê Eu disse Interessante, né Daniel Porque Não tinha pra que eu te dar dinheiro Porque quando tu pede eu dou Pra que eu ofertar? É verdade? Por isso que eu estou dizendo Mulheres Solteiras Quando for Você for descrever Seu marido Que está na sua língua Bota um dos pontos Que ele não seja amarrado Porque quando eu casei Com Daniel Pensa num cabo amarrado Era eu Estou falando a verdade Deus está me libertando disso Deus está me morrendo por dentro Mas eu estou vencendo Ontem mesmo Daniel disse Eu e Daniel Ficavam tão assustados Comigo Que ela dizia Deus está falando Com algum marido aqui Daniel ficou tão assustado Comigo do passado Que Ela disse Ela não teve nem coragem De falar comigo Porque você sabe Coisa de mulher É coisa de mulher Coisa de homem É coisa de homem Homem que gosta de carro Ver carro Essas coisas, né? Moto A mulher é diferente, irmão Olha para seu irmão Não brinca com a mulher não Então você vai quebrar a cara Mas Daniel não falou pessoalmente Ela vai e manda um whatsapp Para mim Roberto É como se eu estivesse ouvindo Eu queria fazer minhas unhas Depilar as pernas Aí eu disse Tá bom, meu amor Aí ela disse É 16 reais Aí até aí Tá bom, né? 16 reais só Tá bom, meu amor Eu respondi Ela comemorou Ela disse Mas é 16 Só as unhas E o outro Aí eu não sei Se era 20 Era 20 Quando ela disse Aí deu aquele nodo Porque o homem não entende, irmão Já a boa mulher Fica fazendo unha Direto Gastando dinheiro que só E rapando as pernas Faz em casa O homem não entende Mas a mulher sabe, irmão Eu era um touro Deus foi me mudando Quando eu comecei Eu vi ministração Daquele homem lá Chamado Que ele fala muito Sobre casamento Josué Gonçalves Eu indico a vocês Pode ouvir ministração Josué Gonçalves Tá bom, nego Escuta muito Josué Gonçalves Viu? Glória a Deus Não, mas eu não estou falando Questão de dinheiro, não Nego sempre foi Amém? Você também, Fabrício Josué Gonçalves Fabiana Amém? Aí quando ela disse Eu digo Aquilo negócio assim Aí já não foi mais Tá bom, meu amor Aí já mudou Mas isso é um tratamento Amém? E pra finalizar, irmão Ela falou pra mim Deus falou Falou com ela 50 reais Pode vir ministério do louvor E ela não sabia o valor Ela não sabia o valor Ela sabia o valor Eu que não sabia E eu disse Dê, minha filha Se Deus falou Então dê Amém? E o recurso chegou Na mão dela Fique de pé Em nome de Jesus Diga o que eu preciso Está na minha língua Nós costumamos sempre ensinar As mães Não fala Com teu filho De qualquer jeito Não, mãe Não fica dizendo Tu é danado Tu é uma peste Irmão, eu cresci Meu pai Ele está até completando O ano hoje Mas não é culpa dele, irmão Não estou culpando ele, não Porque É falta de entendimento dele Hoje eu compreendo demais Mas eu cresci Ele me chamando de vagabundo Vagabundo É vagabundo Porque como criança Ele queria que eu Trabalhasse como um adulto E isso é coisa Dos pais antigos São assim mesmo Mas ele queria o bem Para mim E hoje eu entendo Que ele queria o bem Só que ele não sabia Falar a palavra Irmão, de tanto Ele chamar de vagabundo Eu comecei a ficar preguiçoso Liberou a profecia Depois pode reclamar Você libera Você fica liberando Parece que Nada dá certo Para mim Nada Não vai dar certo Mesmo não Enquanto tu estiver falando Desse jeito Você tem que falar A palavra A palavra diz que Deus nos abençoou Com as sortes de bênçãos A palavra diz que Onde eu plantar Os meus pés Florescerá Onde eu pôr Minha mão Será abençoado Por isso que Eu tenho que falar A palavra A palavra diz Que os nossos filhos São herança Do Senhor Não é aquele momento Que teu filho Dá trabalho Que você Chega aqui Desgraçado Coloca Coloca Ele não canta Assim Eu vou liberar Uma unção santa Em você Agora Em nome de Jesus E receba Mas depois Impõe a mão E diga Você É uma bênção Do Senhor Chega Isaac Você é uma bênção Do Senhor Você é abençoado Você é estudioso Eu sabia disso Irmão Eu aprendi isso E eu Sempre digo a Isaac Que ele é inteligente Rapaz Tu é inteligente Tu é um dos mais inteligentes Da tua escola Sempre falei Essas palavras E a última Nota dele Ele ficou Em primeiro lugar Nas Olimpíadas De matemática Olha pra você Irmão E diga Fala a palavra Você cria O seu mundo Com a sua língua A sua língua É uma caneta Que pode descrever O seu futuro Pode notar Essa aí Chegou Quem tinha Ô David Nota aí Pra não perder A sua língua A sua língua É uma caneta Que pode descrever O seu futuro Amém Descrever O seu futuro Descrever O seu futuro Descrever O futuro Dos seus filhos Descrever O futuro Do seu marido Que não se converteu Ainda Tira essa ideia Irmão Que você colocou Da cabeça Que foi o diabo Que colocou Ah Quanto mais eu busco A Deus Mais parece que Meu marido Se afasta Isso é um pensamento De Satanás Tira essa ideia Quanto mais eu busco A Deus Mais ele tá vindo Crente é doido As coisas de crente É loucura mesmo Quantas pessoas aqui Que quer que seu marido Se converta Trouxe duas bíblias Pra escudo Eu vou fazer isso Nada pra dizer Que eu sou doido Traga duas Bota uma do lado E outra do outro Mulher só precisa Mulher só precisa De uma bíblia Na igreja Pra que tu tá Trazendo duas Porque uma é minha E a outra é do meu marido Mas teu marido Eu vi o parceiro Ele tá até no bar Bebendo ali Tava Parece que depois Que ele entrou Naquele verbo da vida O negócio Tá ficando Meio doido Aí você chega Abra aí um espaço Aí Tira a bíblia Aí por favor Você chega Você bota a sua bíblia Bota a do seu marido Limpa Limpa Fica assistindo Pregador Tá vendo É pra tu Ves Aí Irmão Isso é Chamar a existência Aquilo que não é Como se já fosse Tá na bíblia Tá na bíblia Deus O Deus que chama Aquilo que não é Como se já fosse Tá na bíblia Procura aí David Deus Diga Deus Que chama Aquilo que não é Como se já fosse Não é Mas eu tô chamando Como se já fosse Amém Ó glória Aqui tá aí Coloca aí Romano 417 Leia pra nós testificar Romano 417 Como está escrito Eu constituí Pai de muitas nações Tá falando com Abraão E Abraão Ele é nosso pai Aos olhos de Deus Em quem creu Agora olha O Deus Que dá vida Aos mortos E chama A existência Coisas Que não existem Como se Existissem Olha pra Seu irmão aí Diga Quem disse que você Não pode ter um carro Quem disse Fabiano Tu não pode ter um carro Imagina você Eu vou arrumar uma chave Você não tem nenhum carro Mas já tem a chave E você anda com a chave Olha Bem importante com a chave Todo mundo Comprasse um carro Foi Tá chegando Tá chegando São loucuras Que Se tornam Realidades São loucuras Que se tornam Realidade Você já chegou Na sua casa E começou a dizer Deixa eu ver onde é que vai ser A garagem do meu carro Nesse quarto aqui Eu vou quebrar Vai dar sete Deus Diga Deus Chama a existência Aquilo que não é Como se já fosse Diga sua saúde Está na sua língua Diga olhando pra seu irmão Agora diga Sua saúde Está na sua língua Está na sua língua Tá doente mulher O diabo tá doente Eu não tô não E por que tu tá espirrando Ah Mas eu tô curado Daqui a pouco passa Trata essas coisas assim Não trata essas coisas Exaltando a satanás Não Quanto mais você exalta O diabo Mais ele cresce Sobre sua vida Quanto mais você exalta A Deus Mais o poder dele Se manifesta Em sua vida Amém? Amém? Você crê nisso? Levante suas mãos Vamos adorar a Deus Abre portas Vamos adorar Pra que as portas Sejam abertas Amém? Então você vai cantar E liberar agora Aleluia Glória a Deus Aleluia Você pode glorificar O Senhor Ele é rei Ele é rei Ele é senhor Dos senhores Ele é o teu rei Aleluia Estás aqui Canta Vendo entre nós Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Estás aqui Estás aqui Agindo Agindo com poder Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti